A cadeirinha do bebê estava instalada no carro que se envolveu no acidente. Mas na hora do impacto, a criança de apenas um mês estava no colo da mãe, no banco traseiro do veículo. A criança não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. O acidente aconteceu por volta das quatro e meia da tarde desta quinta-feira. Pai, mãe e o filho recém-nascido estavam no carro que seguia aqui pela GO040, sentido Goiânia-Aragoiânia. Neste trecho da rodovia, o motorista do carro teria perdido o controle da direção e bateu violentamente neste poste. Com o impacto, mãe e filho foram arremessados contra o parabrisas do veículo. Todas as vítimas foram socorridas e levadas para a UPA do Jardim Itaipu. A mãe da criança teve ferimentos na perna. Já o pai que dirigiu o carro não se feriu. Ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo.